Olá, muito bom dia pra você. Governo antecipa 13º Assegurados da Previdência Social, uma injeção de quase 53 bilhões de reais na economia. Brasil inicia a segunda fase da digitalização da TV aberta. E celulares produzidos aqui vão ter que vir com sinal de rádio FM sem a necessidade de internet. E na terceira reportagem especial sobre as telecomunicações, você vai ver o desafio de oferecer ensino à distância no país. Quarta-feira, 5 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que antecipa o pagamento do 13º para assegurados e aposentados da Previdência Social. O objetivo é incrementar a renda dos beneficiários que têm direito ao abono e ajudar na recuperação da economia. O pagamento vai ocorrer em duas parcelas, a primeira de 25 de maio a 8 de junho e a segunda de 24 de junho a 7 de julho. E o presidente Jair Bolsonaro lamentou pelas redes sociais a morte do ator Paulo Gustavo. Ele manifestou pesar e disse que o ator e diretor conquistou o Brasil com seu talento e carisma e finalizou com os votos de que Deus conforte o coração dos familiares e amigos, bem como de todos que morreram nessa luta contra a Covid. Hoje é Dia Nacional das Comunicações e para celebrar a data, o governo faz uma série de atividades. Além de fazer testes com a tecnologia 5G em uma exposição, um evento vai marcar o lançamento oficial da Semana Nacional das Comunicações. Quem tem os detalhes é a repórter Márcia Fernandes, que está lá no Palácio do Planalto. Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. Olha Renata, para comemorar esse Dia Nacional das Comunicações, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de uma série de ações, como você mesmo disse. Primeiramente, aqui no Palácio do Planalto, às 10 da manhã, o lançamento da Semana Nacional das Comunicações, com novidades sobre o programa Wi-Fi Brasil e também com o primeiro polo de tecnologia 5G do país. Depois, ele segue lá para o Congresso Nacional, onde vai conhecer uma exposição chamada Digital Day. Essa exposição, ela mostra como o 5G pode ser usado no dia a dia da população, pode ser aplicado no dia a dia. Então, quem passar pela exposição vai ver exemplos ligados à telemedicina, realidade aumentada, realidade virtual e também conectividade rural, que é fundamental para dar andamento, para o desenvolvimento do agronegócio aqui no país. E vale destacar que a previsão é que o leilão do 5G ocorra em julho aqui no Brasil, segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele está agora em análise, em processo de análise pelo TCU, Tribunal de Contas da União. A partir dessa análise concluída, aí o edital aprovado segue para ocorrer a escolha da empresa que vai trazer a internet de quinta geração para o Brasil. Olha, é uma internet fundamental para o nosso desenvolvimento e muito mais rápida do que a gente conhece. Viu, Renata? Voltamos com você. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, celulares fabricados aqui no Brasil vão ter que vir com sinal de rádio FM habilitado. A medida assinada ontem pelo governo é válida para novos aparelhos e vai garantir que a população tenha acesso às emissoras sem precisar acessar a internet. E o Brasil vai iniciar a segunda fase da digitalização da TV aberta. A meta agora é levar o sinal digital para as cidades do interior e encerrar as transmissões analógicas. Com o programa Digitaliza Brasil, o governo vai dar início à segunda fase de transição da TV aberta do sinal analógico para o digital. A medida vai beneficiar mais de 1.600 municípios e a meta, segundo o governo, é encerrar as transmissões analógicas até dezembro de 2023. Esses recursos envolvem 700 mil kits em estoque, a distribuição de até 4 milhões de kits de recepção para a população dos programas assistenciais do governo federal e a infraestrutura de transmissão de TV a ser oferecida em 1.638 municípios. A portaria assinada traz ainda metas e diretrizes para famílias de baixa renda que deverão ter a transmissão de sinal custeada pela arrecadação do leilão do 5G, previsto para acontecer ainda neste semestre. O ministro das Comunicações também assinou uma portaria que prevê que todos os aparelhos de celulares fabricados no Brasil deverão obedecer a uma exigência, ter receptores de rádio FM ativados. A medida vai permitir que cerca de 23 milhões de pessoas moradoras de localidades afastadas dos grandes centros urbanos possam ouvir rádio FM sem consumir o pacote de dados do celular. Isso não gera nenhum custo para as empresas, conversei com todas. As empresas fazendo essa ligação nós teremos condições de levar informações acerca da Covid, acerca de vários assuntos importantes para os brasileiros. E para a implantação do 5G será preciso aumentar em 10 vezes o número de antenas no país. Por isso foi lançado o movimento Antene-se. A campanha pede mudanças nas leis municipais que facilitem a instalação da infraestrutura necessária para receber a tecnologia. A tecnologia da informação é um avanço tanto para a padaria, que busca se conectar com seus fornecedores e clientes, quanto para a empresa mais sofisticada. Mas para que isso aconteça, os dados precisam trafegar de antena em antena até chegar ao destino. E são nas antenas que os equipamentos de transmissão de sinal são acoplados. Com poucas antenas, a internet fica lenta e as mensagens não chegam aos celulares e computadores. As pessoas que mais precisam estão desesperadamente atrás de alguma ajuda, mas que muitas vezes nem o Estado as encontra. Para mudar esse quadro, a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações criou o movimento Antene-se. A gente acredita na conectividade como alavanca do desenvolvimento econômico no pós-pandemia e como ferramenta imprescindível na redução da desigualdade social. Um dos propósitos do movimento é chamar a atenção das autoridades municipais sobre a burocracia para a instalação de antenas. Muitas vezes, a operação esbarra em leis municipais rígidas, que atrasam ou impedem que os equipamentos sejam instalados. A Anatel tem feito um trabalho muito estreito junto aos municípios, às vezes conversando e indo ao encontro de prefeitos, no sentido de sensibilizá-los para que tenhamos legislações municipais menos restritivas à instalação de antenas, bem como procedimentos burocráticos e administrativos mais ágeis, centralizados. No lançamento da campanha, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a importância do leilão do 5G para melhorar a conectividade no país. Acabar com o deserto digital, levando internet, infraestrutura para as cidades, localidades acima de 600 habitantes, para todas as estradas federais. Um curso pela internet ensina migrantes e refugiados a organizar o orçamento doméstico e evitar o endividamento. A capacitação é oferecida pelo Comitê Nacional para Refugiados. O curso de formação básica em gestão de finanças pessoais é pela internet e ensina aos migrantes e refugiados conceitos básicos de como funcionam os juros no Brasil, o que é a poupança, o que fazer para evitar o endividamento e até como proceder em uma negociação. Esse refugiado da Unganda foi um dos participantes. A capacitação também explica como abrir uma conta corrente, enviar e receber dinheiro do exterior e os vários tipos de operações de crédito, além de alertar como evitar golpes no sistema financeiro. O conteúdo foi desenvolvido em uma parceria com o Banco Central e é uma iniciativa que visa proporcionar uma maior integração social e econômica da população migrante e residente em nosso país. Isso é uma maneira de garantir a autonomia dele aqui no Brasil, no território que ele escolheu para tocar a sua vida ou se estabelecer enquanto migrante. Foi divulgado o calendário do segundo semestre com prazos de inscrições para o ProUni, Fies e Sisu. Acompanhe as datas. As inscrições do ProUni vão de 13 a 16 de julho. O resultado da primeira chamada sai em 20 de julho e o prazo para a comprovação da inscrição será de 20 a 28 de julho. Já o Fies terá inscrições abertas de 27 a 30 de julho. O resultado dos pré-selecionados será em 3 de agosto e o prazo para a complementação da inscrição será de 4 a 6 de agosto. O Sisu vai abrir inscrições de 3 a 6 de agosto. O resultado da chamada única sai no dia 10, com período de matrícula de 11 a 16 de agosto. E por falar em educação, o ministro Milton Ribeiro esteve no programa Voz do Brasil e falou como a tecnologia tem mudado o sistema de ensino no país. Há um tempo atrás, quando falava-se em ensino à distância, era como um acessório. Hoje é uma ferramenta essencial. Então, eu creio que ela veio para ficar e nós vamos ter mais novidades aí para frente. É claro que é uma ferramenta muito importante, mas para mim, minha ideia, meu pensamento, a aula presencial e a presença do professor é insubstituível. E na reportagem especial sobre as telecomunicações no país, você vai ver hoje como o país enfrenta o desafio de oferecer educação à distância para quase 50 milhões de estudantes da educação básica, por causa da pandemia. Em 2001, começou no Brasil a terceira geração de educação à distância, onde a internet se tornou parte do processo de ensino-aprendizagem depois do rádio e da TV. Mas até 2018, a EAD ainda era tímida no país, mais restrita ao ensino superior, com 1 milhão e 300 mil estudantes de cursos de graduação, segundo o MEC. Em março de 2020, com a pandemia da Covid-19, a sala de aula teve que migrar da noite para o dia para a sala de casa, o quadro negro para a tela do computador, tablet ou celular. Por trás disso tudo, dois elementos fundamentais formam uma equação, a tecnologia e o conteúdo. De acordo com especialistas, unir o melhor de cada um deles é o que pode fazer uma educação à distância de qualidade. Daqui para frente, independente das escolas estarem fechadas ou abertas devido à pandemia, a gente vai precisar unir o melhor da tecnologia com o melhor do presencial para a gente garantir o avanço na qualidade e equidade da educação brasileira. Como garantir que esse aluno permaneça assistindo às aulas? Como garantir que esse aluno fique conectado? Como garantir que esse aluno permaneça estudando? Um desafio exponencial para o Brasil, já que a comunidade escolar daqui é maior que a população inteira de países como Espanha ou Argentina, por exemplo. De acordo com o Consenso Escolar 2020, são mais de 47 milhões de alunos e 2 milhões de professores em quase 180 mil escolas. Hora de se reinventar. O ensino híbrido é uma oportunidade, uma oportunidade de melhoria no processo de aprendizagem, interagir com essas novas tecnologias é uma necessidade efetiva para que a escola dialogue com esse século XXI. Nesse contexto, as telecomunicações viraram o braço direito da educação. O governo federal ampliou investimentos em compra de dados de internet e promoveu o programa de conectividade para escolas rurais. Essas escolas provavelmente não teriam outro meio de acesso. Então, por meio do nosso satélite, que é um satélite 100% brasileiro, nós estamos levando conectividade para esses estudantes. A Bianca, estudante do ensino médio, aposta que essa revolução veio para ficar. Acho que ela tem um papel fundamental em diversos setores da nossa vida, porque ela traz um caráter revolucionário para a educação, para a indústria, para a saúde, graças à tecnologia que estamos conseguindo produzir as vacinas tão rapidamente. Então, eu acho que a tecnologia para o bem pode transformar o mundo num lugar melhor, um mundo mais saudável, mais sustentável. Amanhã você vai ver como a tecnologia ajuda o Brasil a ser um dos líderes mundiais na produção de alimentos. O Brasil em Dia fica por aqui. Ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri